Espero que a nossa falta esteja devidamente relevada. Gostaria de lhes agradecer a vossa presença e dizer-lhes que no cumprimento estrito das nossas competências da mesa da Assembleia Geral de Sporting com Portugal e fiéis ao cumprimento do seu estatuto, nós estamos aqui mais uma vez para lhes dar contas daquilo que temos vindo a fazer e daquilo que mais importa para podermos chegar e por isso precisamos de todos vós, para que seja bem difundida a notícia e o conhecimento que todos devem ter, para que a Assembleia Geral decorra dentro daqueles parâmetros que nós efetivamente sempre desdissemos, desde a primeira hora e continuamos a desejar, com serenidade, com elevação, com muita competência de cada um e de todos os sócios do Sporting Clube Portugal, para que efetivamente eles possam, em total liberdade e de uma afirmação da força democrática dos sócios do Sporting Clube Portugal, decidirem dos destinos para esta grande instituição, para esta nobre instituição cheia de pergaminhas como é o Sporting Clube Portugal. Nós dissemos desde a primeira hora, estamos aqui fiéis a esse compromisso de rigorosamente e sempre só com esse sentimento de responsabilidade, seguir a nossa lei fundamental, a nossa constituição, os nossos estatutos e os nossos regulamentos, para dar cumprimento àquilo que foi a solicitação de mais de 3.500 assinaturas de cerca de 800 sócios que ditaram o caminho que nós devíamos seguir, balizados dentro do nosso estatuto. E é isso que aqui estamos a fazer, é isso que mais uma vez agradecemos a vossa presença e então para lhes dizer e transmitir o seguinte e apelando a que façam e difundam dentro do que é a vossa competência e aquilo que está ao vosso alcance e sei que é muito, são as nossas preocupações para que elas se deixem de o ser e que torrem fácil o acesso ao sócio do Sporting Clube Portugal a este grande evento que é a sua Assembleia Geral e que o façam conhecedores, efetivamente, de todas as formas e modos que devem seguir. Como sabem, é no Altice Arena que se vai desenvolver esta Assembleia Geral, na Sala Atlântica e a hora é às 14 horas que começará, com certeza que não vamos ter às 14 horas todos os sócios presentes, mas recomeçará, ou começará, melhor, 30 minutos depois, ou seja, às 14h30, com o que quer que seja o número de sócios presentes. Gostaríamos de nos informar que algo muito importante para nós é que a abertura das portas far-se-á pelas 12 horas, ou seja, os sócios poderão começar a chegar a partir das 12 horas, porque as portas vão ser abertas para se desenvolver todas as marchas necessárias, para que eles possam, paulatinamente e sempre, ir ocupando os seus lugares, para que a Assembleia Geral possa, efetivamente, não ter atraso no seu início. Porque se tiver atraso, o final será para muito mais tarde e nós dizeríamos que, efetivamente, que os sócios não tivessem que passar tantas horas, ou muitas e muitas horas, aqui dentro do pavilhão. A Organização da Sala Atlântica foi organizada de forma a dar o maior conforto aos sócios no decorrer das eleições, disponibilizando espaço para a Assembleia Geral decorrer com toda a normalidade, serenidade e segurança. Essa é a nossa grande preocupação. A assunção da liberdade democrática com a garantia de que funciona com normalidade, com serenidade e com segurança. A votação encerra às 20 horas, mas é preciso que se tome em devida nota que, se às 20 horas, estiveram na fila 100, 200, 500, 1.000, 2, 3, 10 mil sócios, esses terão todo o direito de votar até ao último sócio que estiver, efetivamente, na fila. Encerrarão às 20 horas, mas todos os sócios que estejam na fila estarão absolutamente resguardados, de forma a que se cumpram os seus religiosamente, para quem efetivamente tiver essas opções pessoais, para que possam rigorosamente poder fazer o seu, exercer o seu direito de voto. O controle das entradas são colocadas no exterior do pavilhão, a credenciação dos sócios é feita dentro do interior do pavilhão. Eu gostaria de dizer, e que é algo muito importante, porque há um novo modelo de funcionamento, há um modelo de funcionamento desta Assembleia, que tem a ver com a feitura dos boletins. Ou seja, a credenciação é feita com a emissão de um boletim que é no momento, que é no momento impresso. Portanto, é efetivamente algo que não tem possibilidade de uma nova credenciação. Isto é a propósito de quê? Que o sócio que entrar não pode sair, porque depois não pode voltar a entrar, porque perde efetivamente o direito, porque não há a segunda credenciação. É, portanto, uma questão de motivos de segurança, o sistema informático de suporte não permite a emissão de um segundo boletim de voto para o mesmo sócio, porque em caso de perda de boletim ou saída do recinto, não há possibilidade de voltar a emitir esse boletim. A zona de votação será no interior, efetivamente, do pavilhão e com todas as possibilidades dos sócios estarem em permanência sempre, eles próprios, fazerem a fiscalização de tudo, de tudo o que efetivamente se está a passar. É conveniente que tenham a cota de maio paga, porque, para evitar que efetivamente estejam perdas de tempo, mas também, caso os sócios tenham as cotas em atraso, deverão contatar o centro de atendimento ao sócio na Loja Verde, porque será muito mal que numa Assembleia que se pensa que vai ter muitos sócios, e nós desejamos que sim. Se pudessem virem todos, era uma coisa maravilhosa. Sabemos que não atingiremos esses valores, mas os milhares de sócios que efetivamente se dirigirem aqui ao Pavilhão Atlântico para votar ao Assalto Atlântico no Alto e Serena, que se puderem amanhã e no próprio sábado ir tratar de tudo aquilo que lhes permita chegar, entrar, credenciarem-se e tomarem imediatamente os seus lugares. Gostaria de nos informar que haverá um notário que assegurará a elaboração da ata da Assembleia Geral e no final ficará como fiel depositário dos votos após a sua contagem. Nós queremos que todas estas coisas sejam transparentes, rigorosas e no cumprimento. É uma exigência que colocamos a nós próprios, porque ela vai na defesa daquilo que são os interesses dos sócios, em que, efetivamente, todos os valores da transparência e da isenção sejam, efetivamente, respeitados. Gostaria de dizer que, por razões de segurança, a Assembleia será filmada e gravada, mas não divulgada. Será, efetivamente, para ser de consumo interno e, porventura, ser selada, até que um dia, efetivamente, ela seja eliminada. A empresa de auditoria Creston e Associados será responsável pela auditoria de credenciação, de processo de detecção e de contagem de votos. Queremos, quisemos e, rapidamente, efetivamente, fizemos um concurso, houve várias empresas que concorreram e a desjudicámos à Creston e Associados, que é responsável pela auditar todo o processo, para que não restem dúvidas a ninguém, ou que não seja nada posto em causa por falta, efetivamente, do rigor e da isenção que se impõe e se deseja numa situação destas. Foram tomadas várias medidas querendo ter a total legalidade, transparência e isenção do ato de votação. Entre as várias medidas, salientamos. Serão usadas, pela primeira vez, em Assembleia Geral do Clube, urnas transparentes. A votação e a contagem de votos será efetuada no interior do recinto, à frente de todos os sócios. Vão ser colocadas as urnas, de maneira que todos os sócios, em toda a plateia, em todas as diversidades, vejam tudo aquilo que, efetivamente, está a passar. Os delegados à Assembleia Geral serão designados exclusivamente pela mesa da Assembleia Geral e terão como principais funções acompanhar a credenciação, o processo de votação e assessorar a mesa da Assembleia Geral. Escutado será dizer, esta é mais uma nota informativa para os que, efetivamente, para os formadores, que não será permitido fumar, a não ser nos locais próprios, efetivamente, que existem no pavilhão, mas isto já para avisar os senhores associados, para que não vão para a rua, para depois não podem, efetivamente, reentrar. Perante todas estas questões de logística que lhes temos estado a dar a conhecer e que são importantes, há também uma que, efetivamente, não é menos importante, que é a segurança. E o plano de segurança para este evento foi devidamente preparado por quem tem responsabilidade para o fazer, que é o comando da PSP, da Polícia de Segurança Pública de Lisboa. Não sabemos se peca por excesso, não sabemos se, efetivamente, não será a dimensão que, efetivamente, nós, porventura, se o tivéssemos que fazer, o desenvolvêssemos, mas acreditamos na competência, no saber, na experiência de quem tem sempre feito todos estes planos de segurança, que é a quem compete, a Polícia de Segurança Pública e, efetivamente, a segurança da Assembleia Geral está devidamente assegurada pelas equipas de segurança dos pontos pelo Portugal, do Altice Arena e pelo comando metropolitano da PSP. A PSP elaborou o competente e adequado plano de segurança, entre as diversas medidas de segurança asseguradas, salientam-se das seguintes. A implementação de um contingente policial que primará pela visibilidade do exterior nos acessos ao Altice Arena e que integrará as várias valências da Polícia, dignadamente unidades especiais da Polícia, do comando metropolitano, da divisão de trânsito, de uma unidade de informações desportivas, equipas de intervenção rápida, equipas de prevenção e a reação imediata e, entre outros, recursos policiais. A implementação dos prêmios policiais que permitam a gestão de multidão, a organização e o controle dos acessos. São realizadas, pois, um conjunto de demais pela PSP que, efetivamente, gostaríamos de lhes dizer que não sabemos se se peca por excesso, se por insuficiência. Para nós, fica-nos a convicção, temos 10 da primeira hora, que vai ser uma extraordinária Assembleia Geral, vai ter milhares de sócios do Sporting Clube Portugal, mas aquilo que sabemos dos sócios do Sporting, eu diria, permitem-me este pouco academismo, da gente do Sporting, que será uma Assembleia serena, uma Assembleia que os sócios vão respeitar uns aos outros, uma Assembleia em que cada sócio vai dizer o que lhe vai no coração e na alma, na defesa intransiente dos seus pontos de vista, daquilo que mais importa para o Sporting Clube Portugal, para os valores que sempre, ao longo de mais de 112 anos, foram capazes de sempre desenvolver, que nos trouxeram até hoje, nos trouxeram até o momento que, efetivamente, poderá não ser aquilo que nós iríamos, mais calmo, mais sossegado, mas isto é também a vida das instituições, e uma instituição, efetivamente, de tanto valor, tantos pergaminhos, tanta história, como é o Sporting Clube Portugal, está sujeito a estes momentos, mas saberá ultrapassar as dificuldades, se efetivamente pudermos, eu diria assim, de sócios, porque são eles, sou do seu pedido, e tão só isso, quero que fique bem claro, e que não restem dúvidas para ninguém, que esta mesa da Assembleia Geral, não tomou nenhuma iniciativa do que quer que fosse, sem que, em seu poder, não tivesse, não tivesse, cerca de 800 assinaturas, que correspondem a 3 mil, e que quisemos ter que fossem validadas, que não conseguimos, e também o que é que fizemos sobre isso. Fomos entregar no notário, como temos aqui o documento devidamente validado, onde estão depositadas as 3 mil e 500 assinaturas, que já demos a conhecer, e que, efetivamente, nós vinculamos-nos, nos vinculamos a qualquer emoção, não orientar as palavras, não, as nossas palavras correspondem, e samos fundamentado, no, no aquilo que tivemos, temos vindo sempre a dizer, no cumprimento do estatuto, não por qualquer intenção nossa, a intervenção nossa, não, cumprir, a presença dos sócios, disseram, está aqui, queremos este caminho, faça a favor de o cumprir, e nós aqui estamos, desta forma, com esta serenidade toda, com esta disponibilidade toda, que levaremos, que levaremos assim, sem nos desviarmos um milímetro, até ao final da contagem, dos votos, que ou vão no sentido, ou vão noutro, para nós é exatamente a mesma coisa, quisemos, queremos e continuemos a querer, é as condições de rigor, de exigência e de independência, sobretudo e sobre todos, para que se cumpram os signos dos sócios do Sporting Clube de Portugal.